Quantos animais Moisés colocou na arca? Não sabe? Quantos animais Moisés colocou na arca? Quantos animais Moisés colocou na arca? Quantos animais Moisés colocou na arca? Três Não Quantos animais Moisés colocou na arca? Um par de cada? Quase, quase, quase Quantos animais Moisés colocou na arca? Três par Não, a arca não é de Moisés A arca é de Noé, rapaziada A arca é de Noé, rapaziada